Bem-vindique, sim, gente. Repasse o próximo vídeo. Amém. Que é o meu desejo E o meu desejo Tu me descanso de E o meu desejo Eu me descanso de Tu me descanso de Não é que eu não me perdi, não me perdi, não me perdi. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.